Peter! Também imagino a voz dele bastante irritante. A minha voz não é irritante, pois não? Peter! Onde está o Peter? 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 O Peter Rabbit? Ya, estou a ficar preocupado. Alguém tem fome? Acordem, filhos! Acordem! Temos muito trabalho para fazer! Não agosta? Amanhã vou correr até lá para o dia de cardio. Ya, também podes usar as patas na frente. Pás, 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 pás. Achas isto divertido? Ha, ha, ha! Sabem o que acontece quando comemos açúcar a mais? Isto! Têm mais amigos na redondeza? Deixão de confiança! Há um casal por quem não punha as mãos no fogo! Ah! 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 Isto é de loucos! Fim! Soma de confiança!